Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, onde nós voltamos com Horizon Forbidden West, na nossa série gravada no Playstation 5, em 4K, 60 frames, tudo bonitinho, daquele jeito que você merece. Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem hoje? Comigo, graças a Deus, está tudo jóia, pessoal. Nós vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos no último gameplay. Espero que vocês estejam gostando da nossa série. Ela está sendo feita em antecipado, graças a Playstation Brasil, que nos cedeu a chave para que a gente pudesse trabalhar bem antecipado. Então, obrigado mesmo, de verdade, Playstation Brasil, mais uma vez, pela oportunidade. Galera, peço para vocês que já deixem aquele like matadeiro lindo e bonito para a gente poder sempre ter o canal, né? Sendo divulgado pela plataforma. Então, já vai lá, deixa aquele like bonito e lindo, ajuda nós e só festa, bicho! Vamos lá. Galera, é o seguinte, deixa eu só me sintonizar aqui onde eu estou. Eu vou voltar aqui para... Como é que é o nome, mano? Eu sei. Ainda vou aprender, ainda vou aprender certinho o nome desses lugares. Minéria, minéria, minéria. Porque liberou agora algumas coisas para poder fazer aqui e eu quero dar uma olhada. Não vou fazer missão secundária nesse primeiro momento. Eu quero dar uma fuçada em minéria, né? A gente nem olhou nada. Vamos ver, vamos ver. Galera, a iluminação do jogo está tão bonito, mano. O jogo em si está tão bonito. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí, né? Caras, é impressionante. Vamos lá dar uma olhadinha. Pronto. Vamos chegar quando? Sei lá, na sua perspectiva. Como você saiu na arena? Vai lá. Tá aí, preparado, é pedir para levar uma flecha na panca. Salvador, obrigado por me atender. E meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovan. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os Carjas soltaram presa bravas no vão de propósito é... É um completo absurdo. Mas quanto mais tempo e mais alto ele falar, mais apoio terá para o maldito decreto de concessão. Como foi que os presa bravas chegaram até o vão? Ninguém sabe, com certeza. O primeiro relato deles veio do oeste da pedreira. Mas a não ser que agora eles tenham criado asas, não sei como teriam passado pelas montanhas. Nenhum outro caminho? O único caminho que eu conheço é por ocásia. Olha, se você puder investigar a questão, posso oferecer uma recompensa considerável. É, isso é algo interessante a se fazer. É, eu não sei se eu vou fazer agora, mas... Beleza, vamos dar uma olhada. O que é esse decreto de concessão que o Ovand quer? Ele quer que o Solar designe partes do vão como o território Osseran. Só as porções, é claro, que têm algum valor. Deixa eu adivinhar. Por que ele vai lucrar com isso? Exato. Com o vão sob leis de Osseran, ele obteria mais investimento para os empreendimentos deles. Ele não consegue esses investimentos sem a concessão? Não, não enquanto houver uma chance do Solar revogar o acesso. Por isso, essa concessão é tão importante para ele. E por isso, culpar os Karja pelos Prezabravas, por mais absurdo que seja, é muito vantajoso. Por que culpar os Karja pelos Prezabravas ajuda o Ovand a obter a concessão? Olha em volta. Podemos estar no Solar, mas Miner é só máquinas. Ferrugem e cerveja. Afirmar que os Karja soltaram os Prezabravas para intimidar os trabalhadores Osseran a obedecer... Bom, vamos dizer que ninguém aqui se esqueceu das atrocidades do Rei Sol Louco. Mesmo com o Vale funcionando de novo, a Ovand quer criar ressentimento suficiente contra os Karja para convocar uma greve. E se os Osseran se recusarem a trabalhar sem a concessão assinada, vocês não terão opção. Correto. A reconstrução de toda Ocázia tem que continuar. Ok. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o Vale inteiro em nome do Rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Ovand atrapalhando o tempo todo. O Ovand não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo o Cervora, fundador de minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Tudo bem. Então os presabravas foram vistos primeiro ao oeste da pedreira? É, de acordo com um trabalhador apavorado, diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar então. Se souber a verdade, talvez a Ovand pare de culpar os Karja por todos os problemas sobre o sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocázia. Tá. A gente vai fazer, tá? Mas antes, vamos continuar dando uma fuçada aqui dentro. Cara, que da hora. Aqui tá cheio de coisa, cara. Que legal. O que que é isso? Aí! Ah, que legal. O jogo de tabuleiro lá, galera. Ataque das máquinas. Vamos ver. Ah, veio jogar um pouquinho de ataque, irmã? Vou montar o tabuleiro. Eu tava só passando por aqui. Hum, primeira vez, né? Não esquenta com isso. E eu vou pegar leve com você. Tem alguma peça aí? Ah, não. Ora, você tá com sorte então. Tô com o conjunto extra, original Tenex. Vindo direto do oeste proibido. Senta, senta, senta. Eu vou te explicar como é numa fagulha. Também te dou algo especial se vencer nos meus tabuleiros. Vamos lá. Tutorial de iniciante. Conjunto tal que a gente vai ganhar. Beleza, mano. Abrir o colossário. O que que é isso aqui? Introdução. Ah, tá. Ataque das máquinas é um jogo de estratégia para dois jogadores muito apreciado pelas tribos do oeste proibido. Cada jogador tem tabuleiros diferentes e prefere um certo conjunto de peças de máquinas. Derrote todos e torne-se a melhor mestra de ataques do oeste. Galera, é praticamente o... Aquele jogo que a gente tem no... Eu esqueci o nome, mano. No The Wendt, né? O Wendt do The Witcher. Ou o Warlog, né? De Assassin's Creed Valhalla. Legal. Como vencer? Sempre que a máquina de um oponente é destruída, por ação sua ou dele, o valor dela é adicionado aos seus pontos de vitória. Obtenha sete pontos de vitória antes do oponente ou destrua todas as máquinas dele pra vencer. Então aqui a gente tem instruções de como funciona. Mas vamos ver na prática, né? Vamos ver qual é que é, mano. Iniciar. Vamos lá. Certo, vamos começar pelo básico. Os Tenek dizem que Ataque das Máquinas é um jogo de pura estratégia. Cada um pega um conjunto de peças. Cada peça representa um tipo de máquina. E cada máquina vale um número diferente de pontos de vitória. Pra vencer o jogo, você precisa destruir as máquinas do adversário pra ganhar sete pontos de vitória. Pode ser meio difícil memorizar os detalhes de todas as máquinas. Então, vamos acompanhando com essas anotações. Tá vendo o número no canto superior direito? Tá. Ele é a quantidade de pontos de vitória que você ganha por destruir aquela máquina. Tá. As anotações também indicam até aonde a peça vai. Hum. O poder de ataque dela. O alcance do ataque dela. E, é claro, a vida dela. Por enquanto é isso. Vamos jogar. Te explico o resto na prática. Vamos lá. O tabuleiro é meu. Então eu escolho quem vai primeiro. Já que é a sua primeira vez, vou te deixar ir. Geralmente você pode escolher quais peças botar no tabuleiro, mas por enquanto tá bom assim. Pega aquela peça de máquina à sua direita e move pra frente. Tá. Lembre-se, cada máquina só pode percorrer uma distância fixa. Olha as anotações se precisar relembrar. Beleza. Fácil, fácil, né? Agora, você pode mover duas máquinas por rodada. Então vai lá, escolhe uma segunda máquina. Beleza. Ué, não posso? Perfeito. Agora não tem mais nenhum passo. Só finalizar seu turno. Vamos continuar. Deixa eu mover minhas peças aqui. E voltamos pra você. Dessa vez, que tal tentar atacar uma das minhas peças? Tenta com aquela máquina à sua direita primeiro. Agora move a peça pra perto pra poder atacar. Ao executar um ataque, você vai testar o poder de combate da sua máquina contra do adversário. Tá. O poder de combate de uma máquina é uma combinação do terreno onde sua máquina tá com o poder de ataque dela. Esse tabuleiro só tem terreno de passo, que não tem efeito no poder de combate da máquina. E a sua máquina atual tem dois pontos de poder de ataque. No total, o poder de combate da sua máquina é de dois pontos. Já que não é a minha máquina que tá atacando, ela tem zero pontos de poder de ataque. Tá bem. E assim como a sua máquina, ela não é afetada pelo terreno de pasto. Então agora, a diferença no poder de combate entre as duas máquinas é de dois pontos. Tá. Isso significa que a sua máquina pode causar dois pontos de dano à minha máquina. Legal. Você entendeu tudo? Sim. Sabia que você era esperta. Finaliza atacando a minha máquina. Tá segurando a mão, né? Da hora. Agora pega aquela segunda máquina. Viu como a sua máquina não tem alcance pra atacar a minha? Você pode fazer a sua máquina correr. Isso te deixa avançar mais um espaço. Experimenta. Tá. O lado negativo de correr é que a sua máquina não pode mais atacar. Alguns jogadores gostam de arriscar e sobrecarregar a máquina deles em casos assim. Sobrecarregar permite que você ataque depois de correr, mas isso causa dois pontos de dano à vida da sua máquina. Então pense bem antes de usar. Tenta fazer isso agora pra entender na prática. Tá. Isso é tudo que dá pra fazer por enquanto. Bora. Olha, vou te contar um truque maroto. Essa máquina aí é mais perto de mim? Pega ela. Assim como nos ermos, as máquinas têm pontos de blindagem e pontos fracos. Eles ficam marcados nas peças. Ai, que legal. Os azuis apontam a blindagem mais forte. Se atacar ali, você vai causar um pouco de dano, mas não muito. Agora, vermelho indica os pontos fracos da máquina. Ah, eu tenho que girar a minha. Eu tenho que girar. Aqui, deixa eu te mostrar. Gira essa peça pra sua máquina encarar a minha. Olha lá. Agora, mostra pra aquela... Aí. E aí estão seus primeiros pontos de vitória. Você ainda não tem sete pontos, então vamos continuar. Sua máquina atacou a minha, mas ainda não se moveu. Anda, move a sua pra baixo em direção à peça. Você já atacou uma máquina e moveu a sua peça. Mas, se você sobrecarregar a sua máquina, pode atacar uma segunda vez. E com base na vida da máquina, você estaria sacrificando a sua peça pra derrotar a minha. Mas, às vezes... Vale a pena. Pode ser bom. Sim. Sobrecarrega a sua máquina pra atacar... Sobrecarreguei, ataquei, ganhei o jogo. Legal. Agora, já que a sua máquina foi derrubada ao mesmo tempo que a minha, nós duas ganhamos os pontos de vitória das nossas máquinas. A boa notícia é que já que foi você que atacou, você vai ganhar seus pontos de vitória antes de mim. Ou seja, você vai alcançar os sete pontos de vitória primeiro. É por isso que, às vezes, perder uma peça pode ser a melhor forma de terminar um jogo a seu favor. Agora, você vai notar que não conseguiu os sete pontos de vitória dessa vez, mas destruiu todas as minhas peças. Então, ganhei. Ou seja, você é a vencedora. Não foi tão difícil assim, não é? Só se lembra de sempre conferir o melhor terreno de onde atacar. Você nem imagina a vantagem que pode ganhar sobre um adversário assim. Isso até já me salvou algumas vezes. Vou tentar me lembrar disso. antes que me esqueça. Essas são minhas peças reservas. Eu quero que a salvadora de Meridiana fique com elas. É um conjunto pequeno, eu sei, mas deve ser o suficiente para participar de qualquer jogo de ataque por aí. Se quiser mais, pode procurar os escultores de ataque. Eles têm tudo quanto é tipo de peça para virar o jogo a seu favor, mas vão querer os materiais certos para fazer uma. ou pode achar algumas no Zermos com sorte. Eu já perdi várias peças depois de uma noite de caça ou de bebedeira. Não tem que agradecer. É um prazer ajudar novos jogadores de ataque. Sensacional, gostei. Agora, se quiser jogar um jogo de verdade, tenho vários outros tabuleiros. Posso até te ensinar mais alguns truques se você topar. Valeu. Vou pensar a respeito. Tutorial concluído. Você está um pouco mais perto de dominar o jogo. Legal. Pô, cara, legal pra caramba, velho. Aí tem agora os tutoriais de terreno, né? Tal. Mano, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu não vou estar fazendo agora, tá, galera? Eu quero fazer bastante isso aqui depois em off só para não deixar o vídeo monótono, né? Mas já deu para entender mais ou menos como que funciona pelo menos a primeira parte. E eu gostei. E eu gostei, mano. Tá, missão para... Não, beleza. Eu não vou fazer missão secundária com ela agora, não. Vamos dar uma explorada lá fora. Quebra ou não quebra? Não, acho que não quebra. Cara, gostei desse lugar. Mas vamos lá. Tem mais coisa para ver. Vamos ver. Ó, no último vídeo eu mostrei para vocês para quem não viu o lance do cara da armadura. Nós temos duas armaduras aqui para comprar. Essa aqui nós compramos na verdade já. E aí depois a gente tem a da caçadora Nora que é o traje padrão da Eloy, né? Não vou pegar ele agora, não. Esse cara aqui deve ser... armas. Eu só trouxe coisa boa para você, viu, Roiva? Já que você fez aquele apito suar. Ei, eu estou há dias esperando que o meu martelo da sorte seja reparado. Mas você não tem feito nada de útil. Tipo, eliminaram os presabravos, não é mesmo? É. Fica à vontade. Prometo que não vou te desapontar. Beleza, mano. Então aqui a gente tem as armas. Olha que legal. Armas e recursos também, né? Legal, legal, legal. Tá. Essa aqui tem a munição incendiária. Olha aí. O que que eu vou ser? Arco de guerreiro. Ó, interessante. Arco de precisão. Tá, a gente tem que pegar algumas peças legais para poder estar comprando ele. Interessante, interessante. Depois a gente vem ver. Volta quando quiser. E aí, dá pra dar um jeito? Beleza. Nas ferramentas, sim. Mas você não tem conserto. Haha. Tá bom, mano. Beleza, galera. Vamos pra missão. Depois a gente dá uma fuçada e tenta farmar, sei lá, em live. Enfim. Vamos confirmar aqui o caminho. Ah, agora a gente vai para o Cássia. Tá ok. As pecinhas de ataque que a gente pegou. Olha lá, pessoal. Olha que legal. habilidade. A gente tem habilidade. Então, vamos lá. Vamos lá. Não podemos? Ah, não. Tá aqui, ó. Ok. Vamos pegar a habilidade de guerreira nora. Vamos pegar quebra de bloqueio. Deixa eu ver isso aqui. A gente não pode liberar ainda. Como é que é? Isso é um reforço passivo. Ele é identificado pelo formato circular. Habilidades nessa categoria oferecem um aumento constante às suas habilidades básicas. Aprenda os reforços passivos várias vezes para aumentar os benefícios deles. Ah, tá. Ok. Mas, por enquanto, não, mano. Por enquanto, não. Aumente o seu limite de concentração. Cara, isso aqui é importantíssimo. Mas eu não tenho. Eu tenho? Tenho. Isso aqui a gente já pegou. Deixa eu ver aqui. Espere concentração mais rápido. Tá, vamos lá. Olha que interessante. Saraivada alta. Dispara uma rajada de flechas de longo alcance. Tá. Mas eu vou pegar a recuperação primeiro. Vamos nessa ordem, né? Concedem mais... Ó, frutas medicinais concedem mais... Mais cura. E curam mais rápido. Excelente. Tá bom. Aqui já apareceram as missões, né, mano? Secundárias e tal para a gente fazer. Ok. No diário apareceram algumas máquinas. Algumas outras pessoas. Pontos de acesso que a gente vai ler daqui a pouco. Vamos embora. Ah, não pode pegar a montaria aqui. Galera, eu tô gostando tanto desse jogo. Meu Deus do céu. Que delícia. Vem, amiguinho. Nossa, mano. O Cavalgar tá muito melhor. Tá muito melhor. Peraí, tinha fogueira aqui? Tinha. Não. Bora! Sai daí! O que é isso? E pode valer a pena dar uma olhada por aí. Sim! Tá aqui o nosso depósito. Recursos. Ó, mano, dá pra pegar, velho. Isso é muito legal. Vamos ver se tem armas diferentes. Ah, sempre tem, né, galera? Ó, nosso lança-corda. Armadilheira. Silingue explosivo. Arco guerreiro ágil. Arco de precisão. Manopla trituradora divisória. Putz, isso aqui é novo, hein? Isso aqui é novo. Interessante. Bom saber que você tem, Zegegui. Bancada. Até o momento, eu acho que a gente não pode melhorar mais nada. A gente não tem aqui... Ó, armadilha. Não, não vou fazer, mano. Vou guardar minhas coisas. Tem alguém que cuida de traje por aqui? Vamos dar uma olhada. Todo lugar que vender traje, eu vou estar parando pra ver se tem traje novo, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Ataque das máquinas. Cozinheira. Cozinheira, cara. Olha aí, mano. Dá pra gente pedir pra ela fazer alguns rangos. Pra poder recuperar a nossa vida. Provavelmente é isso, né? Cozinha, cozinha, cozinha. Primeira vez que eu vejo. Beleza. Mas não vou gastar caco com isso agora. Aqui, a armadura. Ó, aqui já tem um novo. Ah, olha aí, cara. Sentinela Nora. Vocês lembram desse traje aqui, pessoal? Olha só. Vamos ver aqui. Aqui, ela é uma... Uma armadura, né? Um traje focado em caça, né? O traje de hábeis atiradores Nora, vestido por aqueles que lutaram nos ataques rubros. Então, a gente tem mais um de concentração, mais um de regeneração de vigor e mais um de ataque à distância quando a gente tiver furtivo. Então, olha só. Aumente seu limite de concentração prolongando o uso. Aí, mire, né? Aperta. Mais 100% de concentração máxima. Pô, legal, cara. É, isso aqui é pra caça mesmo. Mas tá bom. No momento... Roupas e armaduras? No momento, não. Só queria ver mesmo quais você tinha. Ok, vambora. É, o Eren de Ali. Pelo visto, eu já vi muito mais. Anima, pai. Tem uma muralha de pedra em você e o Senex lá fora. Sim, senhor. Ninguém pode passar desse ponto. Ah, cara. Não, mano. Deixa eu passar desse ponto. Perdão, salvadora. Não posso deixar passar. Tudo bem, tudo bem. Já entendi. Que cara triste é essa, Mavaz? Queria estar lá fora agora? É você que manda por aqui? Ah, desculpe. Não. Esse seria o comandante Nozar. Eu sou o Lawan, o segundo em comando. Então, o que traz a Eloidos Nora até Ocasian? É sobre a embaixada. Ela precisa acontecer pra eu poder ir pro oeste. E agora, já que o erudito Voad está aqui, não temos mais nenhum empecilho. Sim, o clérigo do sol. Chegou aqui esperneando e chorando a reboque da escolta. Parece que gosta muito dos pergaminhos. Mas a embaixada continua adiada. O comandante Nozar sinalizou que estamos prontos. Mas os delegados Tenect ainda não soaram as trompas. Tudo bem, então. Podem me deixar entrar. Tenho assuntos pra tratar com eles. Não tenho dúvida. Mas não posso mesmo. Ordens do comandante. Normalmente os portões estão abertos pra todos que ousarem sair. Sucateiros Osseran, alguns Karja mais bravos... Só que ninguém pode passar antes de uma embaixada. Serão reabertos. Quando os Tenect se forem. O que acontece nessas embaixadas exatamente? Basicamente comércio e negociações. Os Karja oferecem comida e equipamento. Em troca, os Tenect devolvem itens pessoais tomados dos soldados Karja mortos durante os ataques roubos. Porém, essa embaixada em particular é um caso especial. Porque os Tenect estão entregando um antigo prisioneiro, né? Um soldado chamado Fashave? Ah, você soube. A troca deixou todos muito nervosos. Você nunca sabe se uma embaixada vai bem até que ela tenha quase terminado. Você disse algo sobre delegados Tenekfi. Quem são eles? São os guerreiros de elite da tribo. Antes de cada embaixada, eles chegam com um contingente de soldados de cada um dos três clãs. Então, durante a conferência, os delegados negociam em nome dos líderes. E por negociar, eu quero dizer que eles encaram nossos clérigos até eles cederem. O Paíbe aqui ficou cara a cara com eles pela primeira vez na última embaixada. Voltou encharcado no próprio suor. Era um dia quente, senhor. Pois é, era mesmo. Beleza. Onde está esse comandante Nozar, então? Se foi ele que mandou fechar os portões, vou convencê-lo a abrir pra mim. Eu levo você até ele, mas eu tenho que te avisar. O comandante não gosta de quebrar protocolo, especialmente quando já está estressado. É o que vamos ver. Por aqui. Tem tido muita atividade por aqui. Os Tenekti destruíram tudo durante os ataques roubos. Dois anos de trabalho. E ainda falta muito pra arrumar. E aí, cabeça de pé! A interrupção do trabalho em minéria quase paralisou a reconstrução. Só que uma certa Nora botou eles pra trabalhar. Eu só dei uma mãozinha. Ah, claro. Eu tenho certeza que o Ovard ficou feliz. Com licença, soldado. Senhor? Lá está o comandante. É melhor se preparar. E boa sorte. Já com nós. Que a lábia é boa. Vambora. Vamos fazer uma embaixada com uma tribo que não governa nem o próprio povo. O que mais você pode esperar dos bárbaros? Ah, Eloy, não é? É. Aquela que liberou o caminho pra você? Essa, Eloy. Apreciamos seu serviço. Nós estamos prontos para iniciar a embaixada. Não acabou de dar o sinal? Os dois lados precisam sinalizar. Enquanto os Tenekti não soaram a trompa, Esperamos. Sim, quando ao primeiro nascer do sol... Pela boca. Qual o problema? Os Tenekti são uma tribo composta de três clãs. Quantos estandartes você vê? Vão ficar esperando? Vão ver o que aconteceu. Esse aqui não é um canto esquecido do leste de onde você veio, Nora. É o oeste proibido. Se você não gosta, volte à Meridiana e registre uma queixa. A Meridiana que eu salvei, é? Isso mesmo. Ninguém vai passar pelo portão até que o terceiro clã chegue e a trompa Tenekti tenha soado. Nem mesmo a salvadora de Meridiana. Bom, obrigada. Mas já esperei tempo demais. Hora de ir. Absolutamente não. A embaixada depende da aderência diligente. Não ouse tentar. Não vai me convencer. Alguém se aproximando. Duma máquina. Olha ele aí. Barbinha feita já. Abram os portões, por favor. Não deixem ela passar pelo portão. É uma ordem direta. Desculpe. Não pode. Não me importo. Você é a própria rainha viúva. Dois oncelados até aquela trompa soar. Estou sendo educada. Eu não sei o que fazer. Oi, Var. Oi, Elid. Ah, o que tem isso? É o de sempre. A Eloy quer alguma coisa. Tem gente atrapalhando ela. Não vai rolar. Já chega. Prendam-na. Essa eu vou querer ver. Ataque de apoio. Estou preparado. Aí, dozaço. Teu idiota desgraçado. Você acha que tem autoridade para manter essa porta fechada na cara da salvadora de Meridiana? O que você acha que o rei Sol Avad vai fazer quando souber o que você fez? Te promover? Vê se ela passar. Para salvar o mundo. Da hora, velho. Esqueceu alguma coisa, Meridiana? Olha, Var. Não importa. Cheguei na hora certa. Então, essa é a tribo que o Marad falou. Os Teneca. Precisamos de permissão pra ir ao oeste. É, acho que vai ser melhor se eles não tentarem me matar o tempo todo. Mas essa embaixada nem aconteceu ainda. Vamos simplesmente invadir? Chega de política. Chega de espera. Olha. Pelo menos agora você tem recurso. É o que parece. Vamos ver no que dá. Mãe de todos. Olha eles aí, galera. Os Teneca. É a linha que separa o leste do oeste. Quem cruza, morre. Espera aí. Vamos com calma. Ninguém passa pelo vale até que soe nosso sinal. Esse foi nosso acordo com os Karja. Não sou o Karja. Eu vim pro conta própria pedir um salvo conduto. Mas eles abriram o portão pra você, não abriram? Qual é o propósito dessa violação? Por que estão mandando uma jovem? Eles querem negociar ou não? Os Karja não são confiáveis. Isso é fato. Esquece os Karja. Não tenho relação com eles. Eu preciso ir pro oeste pra salvar vidas. Inclusive as suas. As únicas vidas que podem salvar são as suas. Basta ir embora. Já. Espere. Ela tá falando a verdade sobre uma coisa. Ela não é Karja. Ela é uma Nora do leste selvagem. E se ela quer salvar vidas, não vale a pena ouvir? Deixa eu falar com ela. Um último favor a um colega delegado antes de me levarem. Ok. Uma Nora ruiva e destemida. Você deve ser a tal salvadora de Meridiana. Apenas Eloy. Eu sou o inabalável Fashav. Eis membro do alto comando Karja, último do exército do Solpoente. Peço que perdoe meus companheiros. A tensão está alta. Essa embaixada é assunto delicado. Vou me levar de volta ao Solar, gesto que poderá ajudar a ablacar rancores dolorosos. E agora chega você, sem aviso. Eu não vim causar problemas. Só preciso ir para o Oeste. Se você diz, talvez eu possa ajudar. Mas preciso de um motivo. Além de alguma garantia de que não vou me arrepender. Beleza. Vamos ver. Bom, tatuagem. Nunca tinha visto marcas assim em alguém da tribo Karja. Os Karja vêm tinta como decoração. Para os Teneqv, é muito mais. Uma cantilena de feitos. Registro de inimigos vencidos. Pelo visto, você venceu muitos deles. Eu lutei em várias batalhas. Mas sinto que a minha vida, como minhas marcas, está apenas pela metade. Esse mostra meus feitos marciais. Antes de morrer, queria ver a outra metade marcada com os louros da paz. Da hora, velho. Como você se envolveu com os Teneqv? É uma história e tanto, mas não é curta. Mas imagino que não tenhamos para onde ir antes da embaixada começar. Quer mesmo ouvir a história? Sim. Acho que temos tempo. Pois bem. Marchei com os invasores do Rei Sol Jirã quando vieram ao oeste tentando moderar seus piores impulsos. Eu falhei, é claro. Eles cometeram atrocidades inefáveis, obrigando os Teneqv a agir. Quando eles dominaram nossa posição avançada nas areias de Sinabri, eu fiquei para trás, chutando no fim da evacuação. E me prenderam. Eu não facilitei para os meus captores, é claro. E pagaram na mesma moeda na viagem à capital. Eu perdi tanto sangue que eu parecia um cadáver quando me jogaram diante do chefe Recaro. Achei que minha morte era certa, então eu acabei apelando para o desespero. Tá. Então, o que você fez quando se viu diante do chefe Teneqv? Eu estava bem atento enquanto os Teneqv me arrastavam. E eu ouvi murmúrios sobre um tipo de prova de combate que eles louvam. Então, quando me jogaram aos pés de Recaro, eu exigi esse ritual, chamado Kurut. Achando que podia pedir um prêmio se vencesse. Minha vida ou a liberdade. Os outros Teneqv riram, mas Recaro o silenciou. Então, seu olhar recaiu em mim. Ele claramente gostou da engenhosidade. Ele permitiu que eu participasse do Kurut. Nem sabia o que me aguardava. Você disse que Kurut é uma prova de combate? Isso. Mas não é uma prova comum. Ele não coloca um homem contra outro, não diretamente. Nele, os combatentes enfrentam máquinas em uma grande arena. E só os mais fortes sobrevivem. Olha que da hora, galera. Caraca! A palavra em si se refere a um tipo de espírito protetor do passado distante. Na prática, os delegados são agentes da lei de Recaro. Parte magistrado, parte juiz, parte carrasco. Conquistei meu espaço e servi como a honra exigia. Mas muitos Teneketh cuspiam no chão que eu andava. Ou fizeram. Pelo menos até eu começar a deitá-los no chão e esfregar suas caras no cuspe. Eu que não vou dizer que tá errado. Como você bem reparou, a violência é a língua nativa dos Teneketh. Tem que dominar pra sobreviver. A verdade, porém, é que os Karja também a falam. Mais do que deveriam. Não culpo os Teneketh por odiá-los. Então você ainda é Karja? Parte de mim. É sim. Sempre. Mas há qualidades a se admirar nos Teneketh. Principalmente no chefe. Houve histórias sobre as coisas antes do seu reino. Três clãs sempre em guerra, cortando as gargantas uns dos outros. Recaro e os delegados construíram uma paz delicada. Agora contempla o futuro. Quem sabe... Talvez esse futuro inclua uma cooperação com os Karja. Cara, interessante, mano. Os Karja falam do Recaro como se fosse um monstro. Da hora. Gostaria desse cara, mano. Muito bem. É a minha história. É a primeira oriental a ouvi-la. Mas não a última. Os Karja precisam saber o que eu sei. É. Seu jeito de falar dos Teneketh é bem diferente do jeito deles. Tá feliz por estar voltando à Meridiana? Ah, eu admito que não reclamaria de dormir em uma cama de plumas, nem de tomar os vinhos dos vinhedos do Sol. Mas tenho outro objetivo em mente. Como alguém que conhece os Teneketh e os Karja, eu estou numa posição especial pra falar a favor de ambos. Se o Rei Sol Avad for receptivo, espero estabelecer uma paz duradoura. Os Teneketh não parecem muito pacíficos. E não são. Via de regra. Mas... Os tempos estão difíceis. O chefe Recaro sabe que a sobrevivência exige mudança. Mesmo que a mudança exija pôr de lado séculos de guerra. Ok. Perguntou o motivo do salvo conduto. Eu te digo, mas não vai gostar de saber. Seis meses atrás, o mundo quase acabou em Meridiana. A ameaça ainda existe. E tá ficando pior a cada dia. Muito pior. Causando tempestades, envenenando a água, enfurecendo as máquinas. A origem disso tudo foi pro Oeste. Eu sou a única que pode detê-la. Eu vi todos os sinais. Ouvi contos sobre coisas inacreditáveis em Meridiana. Um exército de demônios, vencido pela campeã de cabelo ruivo. Acho que acredito em você. O fardo da sua tarefa está estampado no seu rosto, mais que qualquer marca minha. Vou lhe dar isso aqui, que será prova do seu direito de viajar por Terras Teneketh. Uma tarefa tão importante. E vão só vocês dois? Ouça o que um aspirante a diplomata tem a dizer. Aliados são essenciais. O chefe Recaro conhece o Oeste melhor que ninguém. Talvez ele te ajude. Ele pode parecer muito intimidador, mas não se engane. É um homem de palavra. Talvez. Se precisar. A escolha é sua. Você vai encontrá-lo no palácio, além das montanhas da sudoeste. Diga que eu a enviei. E ele há de ouvir. Atenção. O estandarte do clã do céu. Delegados. Não foi fácil, mas... Olha ele aí. O clã do céu comigo. E o comandante? Não. Só convenceu uns poucos. Ele ainda não... sabe que saímos. Temos bandeiras de todos os três clãs. Se tiverem menos do clã do clã do céu, não faz diferença. Ele tá certo. Sou a corneta. Tá bom. Vamos ver qual é que vai ser esse lance da embaixada. Os cards estão abrindo os portões. Como o Sol nasce sobre a terra em guerra, também pode se pôr sobre a terra em paz. Hoje é um... Atenção, delegados. Os que se chamam de Tenex. Regala. O maior erro do chefe Recar. Ele devia ter mandado ela. Vocês esqueceram que nosso povo nasceu em sangue. O sangue dos Kharja. E agora prometem suas lanças a um chefe que conspira com o inimigo. Recaro traiu todos nós. Essa embaixada é prova. E vocês, delegados, também são cúmplices. Por isso, eu os condeno à morte. Precisa de mais que uma ameaça banguela pra intimidar a gente. Exilada. Eita, mano. Lanceiros, informa! Estão cavalgando máquinas. Onde aprenderam a fazer isso? Saia nisso. Khrushchev! Venha conosco já, ou nunca mais! Arqueiros! Lancem fogo! Se protejam! Arqueiros! Vizolem eles! Galera, que irado, mano! Eles não vão sobreviver. Abra os portões! Abra os portões! Abra os portões! Não tem como acertar! Não tem como acertar! Não tem como acertar! Abra os portões! O que aconteceu? Consegue ver? É só a gente agora. Ei! Chega aqui pra ficar junto! Lanceiros! Vão pro centro! Se preparem! Bora, mano. Já com nós. Fica na cobertura. Arqueiros na elevação! Já vem eles! Vamos nessa! Opa! Opa! Receba Galera, o combate ficou muito melhor, velho Opa, olha que legal Caramba Que treta, mano Só você e eu agora, Val Passamos por coisa pior Quero derrubar uma luz, porque eu quero fazer um negócio aqui pelo menos Olha isso, cara, sequência pra animal Nossa Isso também Isso também Caia Que delícia, mano Olha lá, galera Aí Foi Foi Chega Vocês, forasteiros Vou esfolar os dois Chefe Eu te peço a honra deste desafio Concedida Olha aí Você é a próxima, garota Nunca vi um escudo assim Melhor analisá-lo Olha o cara O escudo deve quebrar Se sofrer bastante dano Você é o que Posso quebrar esse escudo Se eu causar dano suficiente Então vem, garoto Preciso me livrar desse escudo Você é louco, pequeno criança É a minha chance Isso não vai Receba Foi Toma! Lembre-se de utilizar ataques a longa distância, não, mas beleza. E aí, mano? Safado! Depenamo, maluco, mano, que da hora! Sua vez! Desce aqui e me enfrenta! Não! Foi um desafio honrável. Você fez por merecer sua vez. Companheiros! Marquem este dia! Hoje vocês dizimaram os delegados! Destroçaram os caixas! Começa a nossa guerra com o recado! Aaaaaah! Aaaaaah! Braba! Mano, eu tinha algumas coisas legais ali pra fazer, mas eu acho que eu não fui muito rápido, tá? Saca? Na hora que apareceu uns pontos específicos ali pra atingir Por enquanto Vamos Eu te levo de volta pro forte Te peguei Fora da sucata, rapazes Não é muito resistente Mas acho que consigo usá-lo pra planar Eloi Ainda estamos tentando dar um jeito no caos Parece que os Tenex estão metidos numa guerra civil É por aí mesmo Os delegados não esperavam o ataque da Regala E a delegação Karja inteira foi morta Nozar Voades Fachave O massacre O que você vai fazer? Eu preciso ir pro oeste Com sorte esse salvo conduto ainda tá valendo Pela minha missão eu cruzo o território Tenex se for preciso Então você tem uma longa jornada pela frente Isso aqui é só o limiar do oeste proibido O território dos Tenex fica depois das montanhas no limite de Sonora Terra da tribo Utaro Esse território não é Tenex? Isso tudo aqui fora? Não, é terra de ninguém Era pra ser território neutro Só que Obviamente essa regala ignorou isso Os rebeldes dela vieram do norte Com todas aquelas máquinas que cavalgaram Devem ter acampado por aquela direção Os rebeldes montavam presa bravas E tinha presa bravas no vão Então você tá dizendo que os rebeldes soltaram eles no vão? Como é que seria possível? Eu não sei Mas vale a pena investigar Enquanto cuida disso Há vários Karja e Ossaran que saíram para o oeste Antes dos portões fecharem para a embaixada Talvez você possa dar uma olhada neles Vê se eles estão bem Eu vou ficar de olho Tem algum pescoção perto daqui? Um pescoção? Tem aquele Bem ali Perto da fronteira Utaro Mas por que... Difícil de explicar Vai me dar uma visão melhor da área Se você diz Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Tá Fashav considera regala uma rival Alguém que o chefe deveria ter matado É, ele deveria mesmo Ela é claramente uma ameaça O ataque dela foi coordenado e preciso Até você conseguir atrapalhar Aliás Eles conheciam bem a área E eles também sabiam que o Fashav seria entregue na embaixada Se os Tenekfi foram surpreendidos Ela deve ter passado meses juntando um exército em segredo Eles só podem ter acampado aqui perto Em algum lugar onde aguardaram até o momento certo de atacar Sobre o Fashav? É... O sujeito foi capturado pelos Tenekfi Sobreviveu por anos nos ermos do oeste só pra morrer à beira do solar Foi um fim cruel para um bom soldado Os planos dele eram outros Ele pretendia promover a paz duradoura entre os Karja e os Tenekfi Agora é tarde demais O que vão fazer com ele? O corpo será levado de volta à Meridiana Como primo do Rei Sol Será sepultado com todos os ritos E honras oficiais O sonho de qualquer soldado Sinto muito por Nosar e Voades Pelo menos o Nosar caiu lutando Já o Clérigo do Sol... Bom... Ninguém merece morrer daquele jeito Cuidarei para que recebam os ritos funerários corretos É o mínimo que eu posso fazer Ok... Ok... O que devo encontrar pelo caminho até lá? É, como eu disse antes Tem uma vastidão de ermos chamada de Terra de Ninguém E aí as fazendas dos Utaro Depois disso, tem os Tenekfi O território deles é dividido em três clãs Deserto, Paixio e Céu Certo, eu vi as bandeiras da Embaixada O clã do deserto é o mais próximo Uh... muito violento Onde todo mundo enxerga um ermo hostil Eles veem um desafio a ser dominado Em algum lugar além do deserto Fica a capital da tribo E os territórios dos dois outros clãs Você não parece ter certeza Eu só ouvi histórias Durante os ataques rubros O exército Karja tentou avançar pelo território Tenekfi Mas os clãs unidos se revoltaram contra os Karja Rechaçaram-nos de volta até o vão Então ninguém além dos Tenekfi sabe o que existe além do deserto Talvez os eruditos saibam Lá em Meridiana Aquele monte de pergaminhos tem que ter alguma coisa útil Cara, é legal mano, vai acrescentando muito na lore essas conversas Você mencionou a tribo Utaru A terra deles fica no caminho até os Tenekfi a oeste? É isso mesmo Sonor é o lar deles São um pessoal pacífico, pelo menos comparado aos Tenekfi Mais voltados à agricultura do que à guerra É difícil imaginar como lavradores sobrevivem no oeste proibido Não se iluda, eles têm uma forma de selvageria própria Quando os Karja foram rechaçados nos ataques rubros Os guerreiros Utarus perseguiram pelos campos de Sonor em chamas O Rei Sol já fez diversas ofertas de paz para eles também Mas até agora, eles rejeitaram Se são tão pacíficos, por que a recusam? Eu não sei Dizem que eles têm os próprios problemas a resolver Parece que escassez de comida Faria sentido estarem abertos ao comércio, mas... Não, só querem ficar sozinhos Essa seria a terra de ninguém? É isso mesmo Os Tenekfi atacavam qualquer um que passasse além de Ocasia Só que depois que Avad derrubou o Rei Sol Louco Ele estendeu ofertas de paz a todas as outras tribos Os Tenekfi concordaram com uma zona neutra como parte das negociações Gente dos Karja e Osirran andam explorando a região desde então Mas agora, parece que a Regala e seu exército rebelde surgiram Bom, eu nunca chamaria de segura a terra de ninguém Nem na calmaria As ruínas antigas a sudoeste são testamento disso Resquícios de alguma guerra esquecida Disse que outros saíram quando os portões foram abertos antes Tipo quem? Enfim, além desses sucateiros que acabaram de passar Também saíram dois outros grupos de exploradores Osirran Eu até vi dois eruditos Karja numa jornada a sudoeste com uma turma Osirran Eu não sei se eles são muito corajosos ou só imprudentes Beleza Eu preciso ir embora Lhe desejo sorte Os portões sempre estarão abertos caso queira retornar E não se preocupe com seus amigos Logo eles estarão bem Eu agradeço Que o sol cuide de você, Eloy Espero que encontre o que procura Irado, 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 irado Bora gastar Cara, eu estou animado com esses daqui da explosão Como é que é? Explosão dispersa Dispara oito virotes do tipo selecionado em uma Tá, mano, mas isso aqui Espera aí Isso aqui é interessante Interessante Mas isso aqui me chama mais atenção, velho Cause mais dano com explosões de atacador Primeiro, golpeie o inimigo com ataques corpo a corpo Para acumular energia na sua lança Quando totalmente carregada Aperte R2 para energizar o alvo Por fim, use o arco e disperse a energia no inimigo Isso aqui deve ser interessante Ataque crítico causa mais dano Beleza Cause mais danos com ataques leves Beleza Aí Boa galera, agora a gente conseguiu aqui O impulso de bravura Você desbloqueou o seu primeiro impulso de bravura Segure Quadrado para equipar Beleza, mano Nossa, que animal Tá Vamos lá Impulso de bravura Disponível com um modo especial no seu foco Aumenta a chance de causar acerto crítico E aumenta o dano de acertos críticos Então, aumenta a chance de acerto crítico A 35% Dano de acerto crítico Mais 50% E dano de ataque crítico Mais 75% O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui ainda Olha Olha Deixa eu ver Abra o menu de armas L1 E aperte para ativar o impulso Vamos ver, espera aí Vamos ver L1 Não, não é isso Tá A gente tá falando ali, ó Você equipou um impulso de bravura Impulso de bravura são habilidades raras, extremamente poderosas Que podem virar uma luta a seu favor instantaneamente Encha a barra de impulso de bravura E utiliza esse poder incrível Ganhe bravura por meio de jogabilidade tática E quando um segmento da base estiver cheio Abra o menu de armas e aperte R1 Ah, R1 Tá, isso aqui é o que a gente pegou, né No planador Vai batendo, vai batendo, vai batendo Aí aperte aqui Então Isso que é oeste proibido Uma nova fronteira para explorar Tá, mano, a gente não tem a barrinha ali As coordenadas do ápice devem me levar ao Silence e ao Hades E há quem sabe Um backup da Gaia Não vai ser nada fácil A peste, as tempestades, os rebeldes da regala Mas vou ter que resistir a tudo e a todos Precisa salvar o mundo Como a Elizabeth faria Tá, vamos fazer um teste Dessa criança aqui, ó Regala a mulher que liberava o ataque Tinha muitas máquinas sob o comando dela Só existe uma pessoa com esse tipo de conhecimento É isso Mas o que ele quer? Por que ajudar os rebeldes Tenex? Tá, muito bom, galera, muito bom Já ganhamos bastante coisa aqui É bastante informação também Pra poder entender Mas conforme a gente for jogando A gente vai entendendo Logo vou precisar disso Logo vou precisar disso Tá certo Tá certo Mas não sem Ter pego todos os cacos Olha lá Galera, o combate ficou muito melhor Tá certo Tá certo Eu acho que é isso Não, tem mais coisa Não, tem mais coisa, mano Tem muita coisa, meu Deus Isso é bom Já deu pra ver que pra pegar os itens que a gente quer Vai pro depósito Vem cá Precisa de bastante Caco Então não é bom desperdiçar não, mano Na moral Cara, é muito item Pega Olha que delícia de loot Olha que delícia de loot Meu Deus do céu, mano Não dá vontade de parar mais não Vamos testar Não me molhei tanto assim Vem cá Pega Tipo A mártia Que девa Não dá pra ter O pân Splits Que будем A mártia Que Que Un medidas Galera, eu sei que tá distante, beleza? Mas vamos fuçar, mano Isso é louco, eu não me aguento É... Ó, você tá aqui, mano Vamos atrás desse cara Habilidade eu não tenho mais nenhuma Bobinas Eu tenho algumas, mas eu não posso colocar Ainda, porque elas estão fechadas Por algum motivo Preciso liberar isso ainda Missões, já apareceram Bastante, ó Acampamento de rebelde, da hora Tá Nada Nada Opa Pode ser útil pra um tintureiro Ah A barrinha enchendo ali, galera, estão vendo ali? A barrinha roxa lá embaixo, ó. A barrinha tá quase cheia. Eu tô louco pra experimentar, né? Foi mal, bichinho? Mas suas pecinhas me ajudam. Ó, barra cheia. Agora tudo fica mais crítico. Que da hora, velho. Vem cá, Mininão. Receba. Vou com o poder do crítico agora. Vem cá. Vem cá, carniceiro. Ativou de novo. Ai, caramba! Eu não vi você. Caraca, velho. Não vi você. Mas legal. É... Aqui, a gente quer isso aqui. Comerciante de contratos de coleta. Interessante. Interessante de contratos de coleta. Tem alguma coisa naquele acampamento? Vamos ver qual é que é. Como que funciona isso aqui? Se não é a salvadora de Meridiana e da minha operação também. Wendel Bezerra. Oi, presente. Sabia que se não fosse por ela, eu provavelmente não estaria vivo aqui agora? Eu estava em Okazia quando os K'nex se atacaram. Foi bem feio. Os Karja e Osram do Oeste são gratos a você por expulsar eles. Então, o que você faz por aqui? Olha, pra ser bem direto, tem um tesouro no Oeste. Sucata e metal antigo sem dono. E eu tenho um bando de coletores fortes prontos pra tirar proveito disso. Compramos qualquer sucata sua. E se quiser alguma peça de máquina, nós temos as melhores do Oeste. Eu garanto. E em breve vamos negociar muito mais do que isso. O Oeste passou tempo demais. Bem, proibido. Perigoso. Mas, e se eu disser que podemos fazer uma armadura muito forte? Que seja infalível. A ponto de você não precisar se preocupar em sobreviver aqui. Opa! Eu ficaria curiosa pra dar uma olhada. É claro que ficaria. E é por isso que eu pedi aos meus coletores mais talentosos para encontrar o que precisam pra fazer tal armadura. Cada um apresentará seu trabalho pra mim. A melhor proteção será vendida pra caçadores, assim como você. Maravilha. Agora, se me der licença, eu tenho alguns negócios a tratar lá em Minéria. O Laurenge pode atender você na minha ausência. Quero só ver o que você vai me arranjar, garoto. Deixa comigo. Vai ser uma labareda perto da brasa dos outros. Você tem que me ajudar. Bom, enfim. Será que você não aceitaria um contrato e as pegaria pra mim? Claro. O que eu preciso procurar? Container de carapaça. As placas deles são feitas pra aguentar danos pesados. Vão dar armadura perfeita. Eu sei disso. Acho que dou conta, sim. Ah, graças a forja. Tá bom. Nós avistamos uma manada aqui perto. Aqui está o contrato. Nele tem tudo que você precisa saber. Você derruba as máquinas. Meu pessoal recolhe os contêineres. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Obrigada. Tô tentando com você, Lauren. Isso eu achei legal, hein? Emboscada do comboio. Encontro em outros acampamentos do kart. Fale e tal. Beleza. Um grupo de Oceuron Coletores está competindo para criar armadura. Mano, isso aqui com certeza vai nos dar uma armadura bem decente. Acredito, né? Bora, mano. Ah, mas peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá. Não vai comprar nada? Sem problema. Não vai dar certo. Tenho certeza. Hum, novo contrato de coleta. Ah, agora apareceu, tá. Beleza. Eu já tinha algumas peças. Não, mano. Não apareceu, não. Que bizarro, mano. Será que eu já tenho todas as peças que ele precisa? Alguma novidade dos carapassas? Eu vou conseguir, relaxa. É claro, é claro. Não, cara. Eu já vou indo. Boa sorte. Agora que eu quero que demore pra voltar. Salvar o jogo aqui rapidão. Vamos lá no pescoção. Aí eu acho que vai... Acho não, né? Com certeza. Não, Eloy. Tá tudo certo. É... Ok. Encontre outros acampamentos de sucata. Cumpra os contratos do Lanard. O ruim é que ele não fala onde, mano. Mas então. Eu abrindo aqui com certeza vai mostrar onde tem carapaça. Aí a gente vai. Vamos lá, pescoção. Mano, olha esses corruptores. Corruptores? Mentira que eu peguei. Quantos destroços antigos. Deve ter sido uma grande batalha. Os antigos... Se esforçaram ao máximo pra deter o enxame Faro. Pra dar mais tempo ao Zero Dawn. Rebeldes, Tenecfi. Estão tentando cercar os Ossiman. Mas não vai mesmo. Oh, coisa boa. Beleza. 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 Olha só se não é a nossa heroína. Acredite que fiquei aliviada quando te vi. Vocês são exploradores? A gente trabalha na terra de ninguém faz um tempo. Eu queria poder chegar em Ocásia na hora em que eles abrissem os portões, sabe? Depois daquela embaixada deles. Considerando que a gente quase virou picadinho aqui, acho que as coisas deram meio errado. Eu diria que sim. Não que a terra de ninguém fosse segura antes disso. Mas eu não esperava ter que me preocupar com Tenecfi e território neutro. E agora estão cavalgando máquinas. Se vocês estavam a caminho de Ocásia, por que pararam aqui? Tinha umas ruínas que ficavam bem perto daqui. Decidimos dar uma vasculhada, arrumar umas peças boas. Acontece que o lugar tá cheio de cristais estranhos. Não tem como passar mesmo. Por isso a gente acabou acampando aqui. Mas assim que o dia amanhecer, a gente parte direto pra Ocásia. Acho melhor mandar uma mensagem pro nosso grupo lá em Pedra Funda, contando tudo. Pedra Funda? É uma escavação do lado de um lago pro sul. Muita sucata do velho mundo. Fácil de achar. E essa é a minha deixa. Aqui. Obrigada por nos ajudar. Pode ser que eu me meta em outra furada e te veja por aí. Espero que não. Tá, mano. Use bombas de fumaça pra confundir inimigos nas proximidades e entrar em furtividade novamente. Bombas de fumaça também podem ser usadas debaixo d'água. Interessante. Nossa, galera. Olha isso, mano. Velho, que incrível. Vem cá, meninão. Uma ruína do velho mundo. O que tem lá dentro? Tá. Tá pertinho. Vamos dar uma olhada. Tá pertinho. Tá bom. Vamos ver o que eu encontro por aqui. Tá. Vamos ver o que eu encontro. Não posso pegar? Não Será que eu tenho como detonar isso aqui? Explodir isso aqui mais pra frente? Descobrir alguma coisa, né? Que nos ajude a quebrar essa parede, não sei Espera aí que eu ainda tô curioso Calma Calma Não, não. Ó, tem mais, mano. Não, tem alguma coisa aqui, galera. Tem alguma coisa que seja especial pra gente poder pegar, mano. Eu só não sei ainda o que ou como a gente vai pegar. Mas tem alguma coisa aqui que é especial. Certeza, mano. Ó, aquilo ali, ó. É um painel, velho. Certeza, cara. Se juntar energia. Não. Mas é aqui, ó. Certeza que a gente vai quebrar isso aqui em algum momento. E aí vai entrar naquele lugar que tem ali. Tá, deixa ele aí. Uma hora a gente volta. Uou, o que é isso aqui? Rasante. Resistente a fogo. Vulnerável a gelo. Pen removível. O cilindro vai detonar se eu acertar uma flecha de choque. Tá. Cara, que pássaro bonito. Bem interessante. Só que eu não tenho flecha de choque ainda, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa trilha sonora, mano Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Nossa, como é bonito, velho Ainda tô recebendo um sinal do meu foco Esse barulho Deve ter um pescoção aqui perto Posso obter os dados da região se eu converter ele Será que eu consegui a peça de ariente que eu precisava, mano? Hum, chifre de ariente, aí Chifre de ariente, boa Era isso que eu tava precisando Sério, mano? Vocês não veem mais isso? Ah, chifre de ariente, boa Cá, chatão, tô acostumado que seja Tá Tá Tchau 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 Mano, já era, já peguei bastante Vamos lá em cima Olha ele ali Parece ser um disco de satélite Se eu subir nele, devo conseguir alcançar aquele pescoção facilmente E aí, maquininha nova Nossa, morri, velho Mano, o bicho é bravo Deve ser difícil explorar suas patas Vou ter que achar outro jeito Não, 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 não Espera aí, velho Você me acha, né? Não tem jeito, né, mano? É Cara, que máquina linda, velho Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá me aproximando do sinal Deve ter um jeito de subir nesse negócio Não, 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 não Tá Cara, eu vou ter que acabar com um desse daqui primeiro, mano Deixa eu ver aqui Não, 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 não Boa 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 Foi Espera aí, cara, preciso analisar bem Opa Acho que eu vou ter que ativar a antena primeiro Aqui ó Vai ligar, vai ligar Vocês podem pausar pra poder ler, tá pessoal? De boa Vou poder mover as coisas e dar um jeito de subir Essa deve ser a sonora Onde vivem os otários Construída sobre antigas antenas de satélite Nossa, esqueci do planador Mano, tá pedindo pra ir em outro lugar Peraí cara, peraí, peraí Parece que de uma missão foi pra outra Não é isso que eu tô querendo, cara Vem pra cá Vamos fazer o pescoção primeiro Não é isso que eu vou ter Caraca, Calil Foda, hein? Caramba, mano Vamos lá, vamos lá de novo Paciência aí, galera Vai tendo paciência Meu Deus, cara Vai tendo paciência Não tá conectada Não tá conectada a nenhum fio Agora aquele gerador embaixo do disco Deve ligar Aí, pô Isso vai atenuar a queda Eu peguei a bateria Caramba, Calil Calil do céu, mano A bateria não Ficou lá em cima Ah, não é possível Vou ter que jogar ela pra baixo Será? 10x0 pra esse negócio, hein Eu tô gostando do violino que tá tocando no fundo Cês tão ouvindo? Ela caiu, pô Pula Tá aqui, ó Beleza Agora vai Cara, que irado, mano Vamos ver o que isso faz Eu posso, ó Não dou 16 Não possoigs Eu posso, ó Não posso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, mais habilidades. Vamos aqui nas habilidades da porrada. A saraivada. A explosão dispersa. Beleza. Tá ok. Vem mais um? Não. Você desbloqueou uma técnica de arma. Técnica de arma são ataques únicos e poderosos que proporcionam novas estratégias excepcionais em combate. Técnicas desbloqueadas ficam disponíveis para todas as armas da mesma classe. Assim, aperte e segure R1 enquanto mira para usar a tática selecionada. Ah, legal, mano. Legal, legal, legal. Tirar um print disso aqui. Que legal. Ó, essa é uma delas. Sacou? Legal. Em missões a gente está indo para... Vá para as coordenadas do... Espera aí. Vamos ver cá. Fogueira. Fogueira. Importantíssimo fogueira. Ah, e sobre o lance lá da carapaça, né? Será que abriu alguma área que mostra a carapaça? Nada, 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 nada de carapaça por enquanto. Nossa, tirânico! Olha aí, galera, tem tirânico! Ah, legal, mano. Algumas crianças conhecem. Ó, Boca Larga é novo. Galgantes é novo. Legal, velho, legal, legal demais. E nada de carapaça por enquanto. Pra poder fazer a tal armadura que o cara falou, saca? Acampamento Karja. Mano, muita coisa legal abriu aqui, hein? Galera, esse mapa é tremendo! O mapa é tremendo, que da hora, velho. Puta, eu tô feliz pra caramba. Sonora... Tá, vamos lá. Vamos pra missão. Aposto que esse é a passagem que tava no contrato do Lawrence. Preciso saber os detalhes. Tenho que ler até as letrinhas pequenas. Os carapaças usam sempre essa passagem. E o Larrind quer as placas deles. Só tenho que esperar nesse acampamento. Talvez eu devesse colocar umas armadilhas na estrada. Pra pegar o comboio de surpresa. Interessante. Ai, Loh, é interessante. Então vamos lá. É aqui mesmo. As carapacinhas vão passar por aqui. Melhor descansar e aguardar o comboio. O comboio. Eles estão aqui. Tá mesmo? Ah, onde? Sem espaço. Dá pra pegar o depósito depois. E aí, Loh, é certeza? Ah, tá ali, ó. Escarapacinha! Olha elas ali. Tem uma longa luta se eu usasse choque. Tem uma longa luta se eu use. Tem uma longa luta! Entenda. Tem de olhar. Tem de olhar em baixo. Tenta. Tem de olhar. Tem de olhar. Tem de olhar. Tenho que abater o carapaça pelo lado onde pegar o que precisa. Ae, Loi, a gente já entendeu. Ai! Que droga. Os carapaças usam sempre essa passagem e o Narin quer as placas deles. Só tenho que esperar nesse acampamento. O comboio. Eles estão aqui. Ae. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caraca, caraca. Caraca, mano. Caraca, mano. Controle principal ativado. Limpando o protocolo de extinção. Caraca, mano! Filho da mãe. E a mãe? E a mãe? Tem um motivo para… E tá com o mesmo spyware, não é, então? Sempre que eu te chamava, era só você responder? Mas preferi eu ficar só espionando todo esse tempo. Há meses que meu mundo não gira mais à sua volta, Eloi. Eu tinha trabalho a fazer. Incontáveis horas de pesquisa. Tão difíceis e trabalhosas quanto são importantes para o destino do planeta. Tá. É claro. Só tá tentando salvar o mundo. Isso mesmo. A diferença é claro é que, ao contrário de você, eu produzi resultados. Você achou um backup da Gaia ou não? Ah, sim. Parece que achei. Onde? Voilá. Por que você acha que eu a chamei? Atrás da tranca genética estão as ruínas de onde o protocolo de extinção Hades foi aperfeiçoado. Um processo de testes que rodou centenas de vezes cada uma com uma Gaia de backup. Hades te disse isso? Precisei incentivá-lo. Mas sim. Então, pronta para obter o que procurou nos últimos seis meses? Ou você só vai ficar aí, parada com seu queixo no chão? Animal, velho. Você disse que andou ocupado? Muito ocupado. Mas teve bastante tempo para ensinar rebeldes Tenecfi a converter máquinas. E a montanelas, né? Eloi, a única questão com que você deve se preocupar é obter o backup de Gaia. Talvez, se tivesse mais foco, eu conseguiria ver algum resultado. Você não parece ter negado, Silence. Entenda como bem quiser. Só para confirmar. Hades disse que tem backups da Gaia aí dentro. Disse? Ou tinha, enfim. Mil anos atrás. Eles não foram apagados quando Ted Faro eliminou as cópias do Apollo? Correto. Segundo o Hades, esta instalação não era acessível por sinal remoto. Nem Ted Faro tocaria nestes dados. Pickups. Dados completos, Gaia e suas funções subordinadas. Tudo o que é preciso para reiniciar o sistema. O controle do sistema de terraformação. Salvar a vida na Terra. Aí? Assim disse Hades. O que está esperando? E o Hades revelou a origem do sinal misterioso? O que o despertou e tentou destruir a vida na Terra? Sim, revelou. Vai me dizer? Na hora certa. Uma coisa de cada vez, Eloi. Que eu saiba, você ainda tem uma IA super inteligente para reiniciar. É. A mesma Gaia que teve que se destruir 20 anos atrás por causa desse sinal? Ele parou de ser transmitido há anos. Não é mais uma ameaça. E se ele se repetir? Não vai. Mesmo nesse caso... Os detalhes são complicados, mas o sinal precisava de Hades para ter efeito. Apague Hades do backup que for usar e Gaia ficará bem. Agora pare de perder tempo. E pegue um backup. Cara, interessante demais, velho. Tá bom. Vou vasculhar tudo até achar o backup da Gaia. Mas que fique claro, Silence, se isso acabar sendo mais um dos seus truques... É uma porta com tranca genética, Eloi. Você é a única pessoa que pode abrir. Como eu colocaria uma armadilha ali? Me engane de novo, Silence. E nossa próxima conversa será cara a cara. Você só não vai ter muito o que dizer por causa da minha lança enfiada na sua boca. Eloi. Graças a mim, tudo o que você queria, tudo o que você procurou a Esmo por seis meses, está agora ao seu alcance. Agora, eu sei que não tem boas maneiras, pois cresceu como exilada Nora. Mas nessas situações, você diz obrigada e eu respondo de nada. Cara, o Silence é demais, mano. Na moral, que personagem. Vambora. Odeio ele, mas que personagem. Aguarde o Identity Scan. Esquente elétrico confirmado. Acesso autorizado. Salvações, doutora Solveig. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Acho que demos sorte. Sorte? A porta tá totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar, se for paciente por mais algum tempo. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosfolito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta algalume. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um calcante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina ou ela se quebra. Certo. Bom, já tenho algalume abissal. Agora só preciso achar as peças. E é isso aí, galera. E a gente vai continuar exatamente deste ponto no próximo vídeo, tá? Meu Deus, quanta coisa está se abrindo. Quantos plots, quantas informações para quem curte a lore, né? De Horizon. Meu, estou assim com a cabeça cada hora. Só bomba sendo jogada para dentro. E, cara, que animal. Se você também, comenta aí, velho. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que todos os vídeos vão estar disponíveis para vocês na playlist, ok? Se você está vendo este vídeo no lançamento, provavelmente a continuação ainda não está lá. Mas, se você está vendo há um bom tempo, depois do lançamento do vídeo, clica no link que está mostrando na descrição e no comentário fixado para que você possa ver todos os vídeos, beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.